Hoje é o dia aniversário Hoje é o dia aniversário Feliz aniversário amor, que tudo lhe é depois de vida, continua nesta paz, tudo estará bonito. Feliz aniversário amor, que tudo lhe é depois de vida, continua nesta paz, tudo estará bonito. Feliz aniversário amor, que tudo lhe é depois de vida, continua nesta paz, tudo estará bonito. Feliz aniversário amor, que tudo lhe é depois de vida, continua nesta paz, tudo estará bonito. Feliz aniversário amor, que tudo lhe é depois de vida, continua nesta paz, tudo estará bonito. Feliz aniversário amor, que tudo lhe é depois de vida, continua nesta paz, tudo estará bonito. Feliz aniversário amor, que tudo lhe é depois de vida, continua nesta paz, tudo estará bonito. Feliz aniversário amor, que tudo lhe é depois de vida, continua nesta paz, tudo estará bonito. Feliz aniversário amor, que tudo lhe é depois de vida, continua nesta paz, tudo estará bonitão.